A rebelião na Unidade Experimental de Saúde em São Paulo terminou na madrugada de hoje. O que mais chamou a atenção da polícia foi o autor dessa ação. Ele é um velho conhecido do Brasil, conhecido como Champinha. Ele era menor de idade quando matou um casal que acampava na Grande São Paulo em 2003. A menina era uma adolescente e ele fez nessa rebelião um agente de saúde refém. Champinha usou um espeto para ameaçar o agente de saúde. Ele incentivou outros dois detentos a participar da rebelião. O tempo todo, o funcionário foi ameaçado. Segundo a polícia, os internos pediam mais regalias. Se trancaram na enfermaria e fizeram várias exigências. Exigiram mais regalias, exigiram mais comodidade, exigiram mais direitos. Policiais entraram na unidade de saúde e revistaram os internos para ter certeza de que eles não tinham outro tipo de ferramenta. A negociação durou mais de uma hora, até que eles foram rendidos. Em 2003, quando tinha 16 anos, Champinha foi detido junto com outros quatro homens acusados de matar o casal Liana Fridenbar, de 16, e Felipe Café, de 19. O crime aconteceu em Imbuguaçu, na Grande São Paulo. Os dois foram rendidos pelo grupo enquanto acampavam. Felipe foi morto a tiros na frente da namorada. O caso chocou o país pela brutalidade. Terrível. E a gente fala ao vivo agora com o repórter Lucas Carvalho, que tem mais informações sobre essa rebelião. Lucas, bom dia para você. Quem é que vai investigar esse caso? Oi, Roberta. Um ótimo dia para você e para todos que acompanham o Fala Brasil. Após essa rebelião, quem vai investigar tudo o que aconteceu aqui nesta unidade experimental de saúde é a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Só que a gente ainda não tem detalhes de como acontecerão essas investigações e quais serão os próximos passos, os desdobramentos a partir de agora. A Secretaria Estadual de Saúde, que é responsável pelos atendimentos aqui dentro, divulgou uma nota dizendo que todos os atendimentos multidisciplinares aos internos estão mantidos, estão funcionando normalmente e que não poderiam passar outros detalhes por uma questão de segurança e porque todas essas informações estão sob segredo de justiça. Carla, Roberta.